E agora sim nós vamos conseguir conversar com o Amir Brandalize, Brandalize que participa do programa conosco. Brandalize, muita coisa acontecendo, tivemos na semana o relatório de oferta e demanda, é um relatório dentro daquilo que todo mundo esperava, tivemos algumas atitudes lá na China que até surpreendem sobre alguns aspectos, principalmente em relação ao Covid-19, estava com uma figuração muito dura com isso, deu uma aliviada na coisa, o mercado financeiro reagiu muito bem. Como é que esses fatores estão influenciando o mercado de soja, de milho, Brandalize? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Que semana, hein, Fabiano? Uma semana quente, hein? Ontem o Lula deu uma rasteira no mercado financeiro, até ontem a China estava indicando que tinha novos focos de Covid lá e hoje o governo chinês acabou flexibilizando as medidas e animou todos os mercados, né? O que a gente teve ontem de pressão negativa em Chicago, hoje se animou e acabou compensando, né? Mas é, basicamente, é notícias fora da porteira, né? Porque os fundamentos efetivos, eles não mudaram. O relatório do USA perdeu força, já não teve grande novidade, mas a boa notícia é a China voltando a ser China, né? Então, isso que nos dá uma tranquilidade de negócio. A semana vai fechando aí com 2 milhões de toneladas de soja negociados, uma semana até boa. Muito bem, Brandalize. Então, tem um setor, né? Um momento de estar vigorando, principalmente em relação à demanda por soja. Essa questão da demanda por soja, Brandalize, porque o que nós estamos vendo? E essa é uma pergunta recorrente, né? E ontem, quando o presidente eleito falou, vou falar aquela frase perdida e que trouxe esse impacto todo negativo para o mercado financeiro, aí choveu pergunta a respeito do que pode acontecer, se vai fazer isso mesmo, ele acabou encerrando o dia pedindo desculpa pelo que falou, né? O mercado hoje está mais calmo mesmo. Mas alguns fatores que estão pegando em relação ao novo governo e a comercialização de soja, é uma linha de tendência, quando teve o anúncio do novo presidente, dólar começou a ceder, isso teve aquela tendência, agora está cedendo de novo. Até onde que esse dólar pode vir com esse governo novo? Vai demandar, claro, quem é o ministro da fazenda, da economia, que até hoje não falou quem que é, mas de qualquer maneira tem aquela inclinação para um dólar com valor mais baixo. O que isso vai representar para o mercado de soja, para o mercado de milho, por exemplo, que o Brasil está exportando bastante, entre outros produtos que são exportados pelo país? Olha, Fabiano, nós somos grandes exportadores. Na questão de negócios e exportação, eu acho que com governo, sem governo, não vai mudar muita coisa. A questão é o dinheiro que entra no que ele pode girar, né? Porque esse governo novo aí, ele vai trazer instabilidade para o mercado, não adianta dizer que não que vai. Ele já dá para ver que o nosso novo presidente aí, ele não sabe o que fala. Então, ele dizia, não, mas o mercado financeiro aí ficou nervosinho, os movimentos da bolsa foi 150 bi, então não é nervosinho, é muito mais que o dinheiro que eles estão tentando aprovar lá para essa continuidade aí do Bolsa Família. Então, isso vai continuar, vai ser um ano muito turbulento com relação ao dólar, isso obriga o produtor, que a gente tem recomendado aqui aos nossos clientes produtores, que se fixem mais na moeda soja, na moeda milho, na relação de troca, que nós vamos viver o primeiro ano muito nervoso. E tem a China ainda que pode mudar, agora nem mudou todos os mercados, né? Petróleo em alta, o minério de ferro disparou, mas pode surgir algum foco de Covid lá e o governo chinês dá uma trancada e da noite para o dia o mercado cair. Então, o produtor tem que estar preparado, essas turbulências vão continuar. O ano que vem eu acredito que nós vamos continuar exportando muito forte, porque nós vamos exportar muito mais soja, muito mais milho. O segmento da carne vai continuar exportando muito, porque aquela história de cerveja e picanha só vai ficar no discurso, né? A única maneira de dar viabilidade no setor da carne é ter muita exportação para dar sustentabilidade aqui dentro, senão o setor não consegue subsistir, né? Porque não vai criar salário do nada para dar condição para comprar a carne em volume maior. Então, é exportação mesmo, o segmento todo. É por aí que vai andar o agro, não tem saída, não tem milagre, não. Dalisa, tem uma outra questão que está ligada à política, mas também de outro país, que é a China. A China tem uma capacidade enorme de trazer um ânimo lá em cima para os mercados financeiros, commodities agrícolas e também de jogar para baixo. E aí você falou a questão do Covid, né? Eles têm colocado essas questões, mas a verdade é que qualquer país com uma mudança climática, um momento em que as temperaturas caírem mais, é muito provável que se tenha ali um surto ou outro do Covid, o Covid continua presente e só está controlado. E a China tem apresentado esses surtos e eventualmente utiliza isso. E aí é uma interpretação do jornalista aqui, do apresentador, interpreta essa questão do surto de Covid de uma maneira que acaba por trancar mercados. Tranca as suas aquisições e aí acaba buscando repactuar valores após essa situação. Aconteceu com carne bovina, por exemplo, alguns tipos de carne. Você acredita que isso pode estar de fato ocorrendo? A China utilizar, não que seja mentira o surto, mas sim utilizar isso de uma maneira que venha a trazer benefícios em relação às suas aquisições, aos seus negócios? Olha, Fabiano, se a gente olhar só o agro, o nosso setor específico, o setor de grãos, principalmente o setor de carne, que é o mais abalado, se olhar só por esse ponto de vista, parece que sim. É a mesma coisa que agora aqui no Brasil. O pessoal apareceu com alguns casos isolados aí no Rio de Janeiro de uma nova variante de Covid. E não é de duvidar que o governo novo aí venha a criar uma fantasia para assustar a população, para não ir para a rua fazer passeatas e tal. Lá na China, como o governo chinês é um governo duro, essa tua ideia é bem possível. Só que eu acho que não acontece isso, porque na China, Fabiano, a China é muito mais exportadora do que importadora. E com essas paradas do Covid, as exportações também bloqueiam lá. Eu ontem até estava conversando com o pessoal que faz muita importação da China e eles estavam me falando, no pico dos problemas da pandemia, chegamos a pagar 18 mil dólares um container da China para cá com matéria-prima. Daí ontem a pessoa me falou, hoje eu contratei um container lá da China para cá por 2 mil dólares. Eles não estão conseguindo vender, por isso que eles vão ter que sair dessa pandemia para girar a economia, para voltar a crescer, porque a China começa a sentir, a China era acostumada a crescer de 6% a 12%, 3% ao ano, e agora ela não admite crescer na faixa de 3% ou menos. Então, eu acho que a China só tem a perder se ela usar esse argumento de Covid para tentar baixar o preço da carne, alguma coisa, porque o volume da importação da carne, dos segmentos que eles podem afetar, é mínimo perto do global, do negócio China, de importações e exportações, principalmente exportações. Só para ter uma ideia, eles exportam mais de 500 bilhões de dólares para os Estados Unidos por ano. Então, quando perde algum movimento, dá uma parada, caem exportações, desvaloriza produtos chineses, como está acontecendo agora, está caindo muito os preços dos produtos chineses em dólar. Eu acho que eles só têm a perder. Essa fase de pandemia, eles perderam muito nessas últimas semanas. Eu acho que, estrategicamente, para eles, se eles fizerem isso aí para usar, principalmente para a carne, que afeta muito, Mato Lúcio Sul, Mato Grosso, Goiás, para os Estados exportadores de carne, essas trancadas e tentarem negociar, baixar mil dólares a tonelada, que é a que eles têm feito, eu acho que só tendem a perder no restante do complexo, que eles são exportadores. Eu acho que eles não fazem isso, não. Para eles, não tem vantagem, né? A vantagem é só para um elo, né?